Música Aquela olhada de lado, que os maloca conhece As meninas da balada, senta, rebola e desce Pode chegar bem juntinho, vai chegar na humildade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade Fazer papo de resumo, que a noite tem balada Fica suave e novinha, que não vai te faltar nada Fazer papo de resumo, que a noite tem balada Fica suave e novinha, que não vai te faltar nada Tem um hip tem balinha, tem um lancinha também Quando chegar no outro dia, vai me chamar de meu bem Aquela olhada de lado, que os maloca conhece As meninas da balada, senta, rebola e desce Pode chegar bem juntinho, vai chegar na humildade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade Fazer papo de resumo, que a noite tem balada Fica suave e novinha, que não vai te faltar nada Tem um hip tem balinha, tem um lancinha também Quando chegar no outro dia, vai me chamar de meu bem Quando chegar no outro dia, vai me chamar de meu bem Aquela olhada de lado, que os maloca conhece As meninas da balada, senta, rebola e desce Pode chegar bem juntinho, vai chegar na humildade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade Aquela olhada de lado, que os maloca conhece As meninas da balada, senta, rebola e desce Pode chegar bem juntinho, vai chegar na humildade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade Fazer papo de resumo, que a noite tem balada Fica suave e novinha, que não vai te faltar nada Fazer papo de resumo, que a noite tem balada Fica suave e novinha, que não vai te faltar nada Tem um hip tem balinha, tem um lancinha também Quando chegar no outro dia, vai me chamar de meu bem Aquela olhada de lado, que os maloca conhece As meninas da balada, senta, rebola e desce Pode chegar bem juntinho, vai chegar na humildade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade Fazer papo de resumo, que a noite tem balada Fica suave e novinha, que não vai te faltar nada Tem um hip tem balinha, tem um lancinha também Quando chegar no outro dia, vai me chamar de meu bem Quando chegar no outro dia, vai me chamar de meu bem Aquela olhada de lado, que os maloca conhece As meninas da balada, senta, rebola e desce Pode chegar bem juntinho, vai chegar na humildade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade E pra fechar com os maloca, tem que fechar de verdade E pra fechar com os maloca